Tony! Jada? Quem é ela? É a minha esposa. O que você está fazendo aqui? Você disse que ia para o treino de basquete. Mas na verdade está aqui, me traindo com outra mulher. Você esperava o quê? Todo famoso trai. Quem é você? Você mudou mesmo. Todas as promessas... Elas eram mentiras. Promessas? Do que você está falando? Como esqueceu? Sabe? Quando você fez sua primeira promessa para mim... A gente ainda era criança. É o último quarto. Diferença de um ponto. Só faltam cinco segundos para acabar. Tony Robinson, pega a bola. Arremessa e... É sexta! Aí! Viva o Lakers! Obrigado por vir aqui. Mas, Jada... Você acha mesmo que eu vou jogar na NBA? Eu não acho que vai. Eu sei que vai. Só espero que você não mude quando chegar lá. Como assim? Muita gente fica famosa. E aí elas mudam. Ei, me escuta. Não importa o que aconteça, eu nunca vou mudar. Eu prometo. E semana passada, você fez a mesma promessa. O Golden State Warriors escolhe... James Smartman. Escolheram James na primeira rodada? Tudo bem, amor. Você é o próximo. Eu estou sentindo. E nessa segunda rodada... O Los Angeles Lakers escolhe... Tony Robinson. Meu Deus! Me escolheram! Vou jogar no Lakers! Meu Deus, amor! Eu sabia que você ia conseguir. E olha... Você está famoso. Igual a gente falava quando era criança. Ei, escuta. Não pense que eu esqueci da minha promessa. Não importa o que aconteça. Eu nunca vou mudar. Então, viu? Você me prometeu que nunca ia mudar. Bom, me desculpa. Às vezes as coisas não são da forma que a gente queria. Eu te apoiei quando você não era ninguém. E agora você me trata assim. Não. Boa sorte na sua nova vida, Tony. A Jada está arrasada. Ela vai embora em prantos. Sem a Jada para mantê-lo focado... Tony começa a sair e beber o tempo todo. Logo, ele não lembra mais do basquete. Não demora muito para ele se meter em confusão. Um dia, ele é parado e vai preso por estar dirigindo alcoolizado. As coisas rapidamente vão ladeira abaixo para Tony. Ele vai para a cadeia. E recebe uma carta dizendo que o seu convite... Para jogar na NBA foi cancelado. Tony perdeu tudo. Então, um dia... Ele acaba esbarrando com a sua ex-esposa. Jada? Oi. Uau. Não acredito que é você. Escuta, Jada. Minha vida inteira desmoronou depois que você foi embora. Você acha que pode me dar outra chance? Desculpa. Eu estou com outra pessoa. Outra pessoa? Mas quem? Oi, Tony. Quem é isso? Uau, Jada. Você mudou. Bom, me desculpa, mas... As coisas não são sempre da forma que a gente queria. Tchau, Tony. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.